Daqui era uma batalha contra quatro full stacks do caos e dois mil. Mais uma vez o Dieter tá envolvido, sempre ele tá envolvido nesses bagulhos. Vamo lá, né? Eu sei, mas eu não sei quanto tempo vai demorar pra terminar de ter a invasão, né? Então, é bom estar preparado. Xerx aqui tá bem fudido. Que ele tinha batido nele. Ainda deve faltar muito aqui não, falta tipo só o Arkion dos importantes. Não tem ninguém voando, né? Xerx alive! Deixa eu matar o Arkion. Filho agora. Um saco. Feche-os de vida. Já? Ainda tem a batalha relâmpago com a Pedro II, eu só não pego o mesmo que eu não gosto. Ainda tem a batalha relâmpago. Ainda tem a batalha relâmpago com a Pedro II, eu só não pego o mesmo que eu não gosto. Vou liberar a minha cura bolada, mas está difícil. É isso que eu acho perdido aqui. Preciso da minha cura, minha cura bolada. Não esquece, a cura não quer trabalhar. Apesar de boa, está chegando o reforço das perfícies. Em algum momento. O de Aether eu sei que vai morrer, mas o resto... Não esquece. Não esquece. Não assim. Quer dizer que o ca夠 do inferno estava atrás. Sim, eu me movo lentamente, deixe-os! Aí vem pra você brigar com ele aqui Joga uma caveirinha flamejante pra cá Pra dar aquela Aquecida na galera E o rebanho da perdição também Vocês ficam bem pianinho aí no cantinho A galera é muito lenta né meu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mais um rebanho Um zumbi agora pra incomodar mais ainda vocês Um zumbi agora pra incomodar mais ainda vocês Um zumbi agora Vocês também resolveram parar do nada aí né Um zumbi agora Um zumbi agora Um zumbi agora Um zumbi agora Mais um zumbi agora Mais um rebanho da perdição O demonio está indo para o saco já Esse rapazinho gigante Também tem minhas coisas pesadas Obrigado Por que estou jogando essa magia? 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 Já foi, só sobrou quem quer ficar brigando Os inabaláveis O bom de brigar com o caos é isso Que toda batalha que você ganha deles As unidades mais fortes você já vai matar Porque canhão dos infernos é a mais chata que tem E cria do caos também em grande quantidade A gente trabalha bastante Então toda batalha que você ganha Você vai matá-las com certeza Porque elas vão lutar até morrer A melhor parte é essa A melhor parte é essa A melhor parte é essa Vamos acelerar aqui Vamos acelerar aqui enquanto o povo mata elas Escolhido vai sempre sair bem machucado Porque como ele demora para correr Então também é quase garantir que você mate ele Muito bom É que sobrou um só então perfeito Deve ter perdido só o carniçal aí E acho que os horror da cripta também É, perdi um carniçal Dois carniçais Um horror e um conspirito O resto consegui voltar dos mortos aí Esqueci foram Tá na passagem de turnê ainda É bom que eu consegui comer Meu cereal Opa Aí temos um problema né Vou ter que lutar Porque o eiro dá trabalho Tem que deixar todo mundo aglomeradinho Falar que eu não preciso nem curar mais a galera aqui Tem que lutar junto aqui Pra não ver aqueles mortos curando o pessoal E assim Olhe lá ainda Como eu ia fazer alguma coisa Tem que lutar junto aqui Pra não ver aqueles mortos curando pessoal Três, não me engana! Enquanto isso, vou curando o resto da galera aqui. Eu vou jogar tudo que eu tenho no garotinho aqui, né velho, que se não... Tudo antes de nós vamos terminar! Eu vou jogar tudo, né velho, né velho, né velho, né velho, né velho, né velho... O foda é que os Azagari estão focando meu... Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui não velho... Será para o Stroud eu conseguir passar aqui velho... Confia, confia com vários arquivos lá atrás condenados... Eu consegui passar o Stroud aqui, perfeito... Para o espaço é aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso te procurar... O que é isso? É isso? Não! 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 É isso? Não! Eu peguei para o Stroud! Eu peguei para o Stroud! Não! Não! Eu peguei para a Stroud! O que é isso? Olha como ele está se curando O que é isso? O que é isso? Vem para mim! O que é isso? O que é isso? É uma geração dele que contra-ataca o parasita Ufa! Persegue aí, veja o que vocês conseguem fazer Caramba! Pelo menos aqueles mortos não foram embora Porque sem ele fica mais difícil ainda Eu estou ligado que esses órgãos não são tanques Então eles precisam de suporte, cura, magia Então o que você puder oferecer para eles Ajuda! Senão eu tinha morrido muito mais rápido Boa! Só morrer e faltaria E aí Tchau! 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 O outro que quer fugir? Vai fugir não, amigão Tchau! Hmm... Aí ele mandou a play Aí ele mandou a play Aí ele mandou a play Acho que o exército meu está em marcha Tem até a guarnição que está junto Olha como é que eu vou pegar tudo isso de projéticos que eles têm, né? Olha como é que eu vou pegar tudo isso de projéticos que eles têm, né? Cara, eu vou tentar lutar, não prometo que vai dar vitória, viu? Porque realmente o negócio começa a ser embaçado Aí vamo lá Acho que vai dar derrota Tchau! 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 Os fantasmas são 40% de distância física. Se morrer fácil, tem algo errado. Aquele é o mesmo. Tento-o. As erradas do time em morrer. Acelerar. O Morte de Morte. O Morte de Morte. É o mesmo. Os mortos são minhas! Agora! O que é isso? Maltese! Tão muito morto! Um poder antigo está chegando! Maltese! 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 Essa aí que está vindo o piqueiro Maltese! 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 O que é isso? E o novo ordem vem, a vida final. A unidade mais sinistra dos vampiros. A liga. A liga. A liga. A liga. A liga. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mecânios mortos. Mataram quantos? 244 ou 251. Danos causados? 54 mil. E do outro? 48 mil. É muita unidade aglomerada, velho. Qualquer aglomeração de unidade, o Mecânios Mortos resolve. Se você conseguir segurar a batalha por 5 minutos, nessa aglomeração ele ganhou pra você a batalha. Aí se fosse unidade de mod, já estaria muita gente falando, pô, essa unidade é muito roubada, esse mod aí é foda, hein, balanceamento. Vai com a unidade oficial e todo mundo... Muito bom. Bom, o Exército de Fantasminha deu certo, velho. Não perdemos ninguém o Exército de Fantasminha. Talvez só uma dessa aqui. De Katai, que é fraquinha. E aí, apagia. E aí, apagia. A Esquipe pode colocar pra você. Essa Stalia, surpreendentemente, ela tá viva ainda, nem eu sei como. Muitos mortos, muitos mortos, meus povoados espelhados, acontece. Finalmente podemos jogar agora, né? Vamos lá. Começando aqui pelo Arkan. Você vai vir pra cá. Pegar a galera do village que passou do lado de cada muralha. Eu ainda sigo procurando o Arkan, né? Porque ele desapareceu literalmente a olho nulo. O cara tava aqui e simplesmente... Foi-se. Bom, Nagash, pode destruir a galera de Albion aí. Já deu desse pessoal também. Passo pra galera aqui da... Da província, meu vassal querido. Vocês. Vem pra cá também. Pra gente pegar depois ali o exército do village. A gente tem a guerra agora com o malequito, né? Se fosse ter um turno ainda pra repor, seria bom se desse, porque tava indo dois full stagg. E acho que ele não vai querer atacar nesse turno, né? Por razões óbvias. Então fica mais um turno descansando aí, Manfred. Aqui. Aqui você vai ser obrigado a chamar todo mundo pra porrada, né? Eu vou cumprir você. Eu vou cumprir você. Eu vou cumprir você. Só vou perder uma guarda da tumba. Ela tocou cumprir todos os exércitos deles sem ninguém fugir, eu aceito. E ela nem morreu ainda. É só seria bom se tivesse dado pra ficar acampado, né? Mas ok. Eu vou cumprir todos os exércitos deles. Sim, cumprir as tumbas. Falei. Falei-me, chão-pins. Bom, Luthor, se você alcançar... Se você alcançasse já a fortaleza com torcida, resolveria muitos problemas. Mas vamos vim até aqui, que eu acho que eles vão querer trazer todo mundo pra brigar com você. Mesmo machucado. Aí, Neferata. Seguimos batendo aqui no... Belacor. Muito louco o barquinho nessa facção do Shang Yang lá, hein? Esse barquinho aqui, ó. Que da hora. O roxinho. Muito legal, viu? As rag... Tinha umas perdas consideráveis aí, né? Volta pra cá por hora. Vamos recuperar a galera que você perdeu aí. Então, foi um monte de orc. Um desse... Na verdade, eu acho que orc tem que ficar 8 aqui, né? Aí, um desse troll. Cadê o troll? Não, o troll tá no máximo. E 3 arqueiros. E 3 arqueiros. Aí, seu madruga. Você não tem poder sobre mim. Seu exército aguenta que ele deve estar aqui. Chega mais. Quase certeza que aguenta. Valei. Depois de seu madruga... Depois de seu madruga... Calma aí, me perdi. Calma aí, me perdi. Esse aqui. Nebusset. O que é que eu sou? 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 Sozinho, já derrotou todo mundo aqui. Parece. Aí, se eu pegar pra tacar com esse cara aqui ainda... Cuidem esses erros! Acontece, meus agentes. Acontece! Slave... Informe o Necrotec. Fica aqui. Não foge não, fica aqui. Submite. Meu Deus, você espera. Ae, aqui. Vem pra cá. Traga-os para a nossa... Ae, fechou. Matando todo mundo aqui. Passa para o amiguinho. Passa para o amiguinho. Passa para o amiguinho. E você? Matos e leis. Cuidem! Traga-me primeiro para a planta. Vem ter que recuperar uma galerinha sua. Acho que você perdeu um Carnival que a gente tinha visto. Um horror. Carne e sal. Vão Espírito Vão Espírito Desapareceu sem deixar rastros Simplesmente incrível Satchon Que destruiu os anões pra nós aí em cima, né? Pode descer pra cá agora Vamos atacar o Malekith Você Vem até aqui Vai com esse cara 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 aqui Claramente estou chamando pro fight aqui, né? Aqui é onde está a maior concentração de exército deles Aqui é onde está a maior concentração de exército deles Vai com esse cara aqui Vai com esse cara aqui Vlade Eu ia dar a volta por ali, mas vou ter que descer aqui, né? Dada a situação dessa galera aqui Dada a situação dessa galera aqui O mundo vai morrer em sangue Dada a história Vlade Já que me atacaram Eu vou demorar meu carinho pra eles cha Dada a Palavra Minha sangue chama... O escuridão vem... Ai é foda... Não tem nada para atacar os caras... Faltou só uma... Unidade de agressores cerca aqui... Unidade de agressores cerca aqui... Ai é triste... A gente ganha de uma vez e a gente ganha de novo. Você... Faltou! Dança, Macaabra! Dança, Macaabra! Supremo! O centro da morte é forte... Eu acho que... Depois que a gente pegar essa fortaleza aqui do... Contorcido, que eu acho que é a única cidade que eles tem agora... Eu vou formar aqui por aí... Acho que vai da pra olhar por aqui... Acho que vai da pra olhar por aqui... Eles tem duas... Onde é a outra? Ah... Talvez essa outra fortaleza seja onde o Arkham esteja... Mas eu não faço ideia onde que ele está... Quando eu pegar essa aí eu vou descobrir... Mas eles estão com duas cidades... Mas eles estão com duas cidades... Você... Create a nossa série... Outro meio... Faça um... Do seu povo que eu pesquiso... Do seu povo. Do seu povo com poder... Do seu poder... Do seu poder... Talvez elasmãs... Sua guerra... Para uma batalha... Petrar, assiste! Petrar, assiste! Petrar, assiste! Você é o Adaya, né? Cadê a Adaya? Eu acho que estou com dois Adayas É A campanha não teve muitos nomes Então a galera está com o nome repetido já Esta noite A pessoa que eu mexi agora Rapros, onde você está? Não vamos para a Recreve não, vamos pegar o Sylvia que eu coloquei primeiro E esse rapaz aqui brilhando, Shadow Blade A herói lendária, né? Outro Rapros Bom, agora que eu desembarquei com o Vlad ali Esse cara vai tentar correr Provavelmente Então Arma em uma emboscada para ele aí Ah, vocês estão com força do bronze ainda Justo, mas nossa, o tanto de morto vivo que está vindo aqui bater em vocês Eu estou até com pena Estou pronto Estou pronto Tô pronto Estou pronto Pega-se Esse foi o último exército, agora é hora de mexer, heróis. Eles vão morrer em terra! Aqui tem um pessoalzinho aglomerado ainda, mas... Nada demais. O muro do céu! Esse aqui... Rochland... Guarnição... Esse aqui, eu sei que tá um monte de gente em volta aí, mas... Tenta aí, né? Vai aqui! É como se fosse perder dinheiro também, né? Vem embora! Submarino... Submarino... O Zatan quer paz! Vai pra igreja! O Zatan quer paz! O Zatan quer paz! Tchau. Tchau. Quem vem lá? Vixi, é uma batalha cheia de aliados e minha guarnição. É, queriam ver uma batalha de Walking Dead, né? Vou dar essa batalha pra vocês então. Puta, mas aí vai fugir gente, né? Não queria que eles fugissem, vai prolongar muito. É, vou resolver. Senão vai fugir muita gente aqui. Não pode deixar eles fugirem. Caos é igual uma esfera, se você deixar cinco turnos sem fazer nada atacando eles, os caras se proliferam que é uma beleza. A gente já teve também uma batalha da Walking Dead, né? Aquela na ponte lá em Kislev, se não me engano. Tchau. 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 Mais um herói. Frenesi demoníaco. As fendas se fecharam. As tropas demoníacas que atravessaram o trubilhão através delas perderam a ligação com os reinos do caos. Sem esse poder para se sustentarem, as tropas rapidamente se dispararão. Por isso tentarão tomar o máximo de armas possível. Prepare suas defesas. Os demônios das fendas estão atacando. Eu acho que não vai ter nenhum, porque eu fechei todas. Nem chegou a passar demônio. Só se vinha um de surpresa. Mas eu fechei todas. Vamos atacar esse passaralho aqui. Vanquish the medallers. Death and destruction. Eu não vou alcançar mais a cidade ali, então é só chegar perto. Aí, continuando. Michel Temer. Vem. Você não vai passar o aviário ainda. Nagashi. Pontando-se escombros, está com a facção do Belacor. O príncipe escuro, desesperado. Eu acho que deve ser a única cidade que ele tem agora. Exatamente. Então, talvez a gente mate a facção do Belacor aqui e agora. Vamos ver. Deve ter algum exército perdido aqui em cima, né? Esse aqui. Esse daqui ainda tem que matar ele pra matar a facção inteira. Você vem vindo pra cá. Só que... Só que... Eu não posso já tomar atrição, né? Oh... Isso é o meu cause. Creus vai precisar repor. A gente tá brincando aqui. Então, segura um pouquinho a emoção aqui atrás. Sexta Fiii. Sexta Fiii. Sexta Fiii. Sexta Fiii, na verdade. Será que vai falar o seu nome, amigo? Nome difícil. Vem vindo pra cá. Lutor. Agora a gente vai pegar aqui a fortaleza com a torcida deles. Ele está na porta. Aqui eu tenho que lutar porque, né? Só unidade bolada. Espera na gente. Ok... E aí? Não vai... Mostrei reforçando de um dos infernos vindo daqui. Vou chegar ali rápido, então. Oh... CFAW. CFAW! CFAW! Na verdade é que... Você se mexe lá? Em dúvida? Qual é a sua cor? Lucha! Vamos lá. 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 Caralho! Seja seu serviço! O príncipe do... Aqui é o nome? Perdiando o segredo Para fazer o segredo Você tem que me derrubar! Você tem que me derrubar! Sim! Jun! 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 Stop! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Imediatamente! Aaaaah! Aaaaah! Ai me quebro! Aaaaah! Ai me quebro! Muito bom! Lutha Archon! Não se desiste! Sim! A morte vai acabar! Provação! A morte vai acabar! Com licença! A morte vai acabar! Lutha Archon! Tu... Ouvir! Esse cara apareceu só na minha frente invisível tá difícil. Tô dando uma surpresa. Não! O que é isso? Vou perseguir agora aí Porque tem um pessoalzinho que é reforço Eu não sei quem Eu vou fugir com o pessoal ainda Aí tá de boa Sobrou bastante gente pra lutar ainda Espero que vocês correm seis mais rápido que eles Mas não tá aparecendo não Realmente cansaram Tá bom já Até que ele não fugiu ninguém O reforço era só aquele que a gente matou ali Eu viajando então Tá Manfred Agora você tá full de novo né Tu láris ia cercar você Mais um turno repondo agora 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 ele vai querer cercar essa Pegar esse mole das serpentes aqui Eu amo Ashrag tá pronto também Pra continuar Vamos pra cima Seu Madruga Vai ter que ter um turno mais repondo O que você quer Se ele morre Será que ainda vai ter um turno mais Pra não é Vamos pra cá Você Ele vai ter mais Tome A gente vai ter mais Você vai ter mais A gente vai ter mais Você não diria que isso deveria ser importante. Isso deveria ser importante. Isso deveria ser importante. Segue-me. Você me conhece. Eu me desculpe. Eu não vou sair de ninguém. Vem para cá. Eles vão servir. Desculpe. Pegue aquele dracolite bizarro para ver como é. Acho que é um cachorro gigante. Jovem! Eu vou ser feito! Eu nunca vou parar! Eu só vou! Vai! Eu acho que esse é meu ordem. O que você quer? Não é um exército muito forte não. Só porque eu não quero ficar com facção de orna nos meus povoados. Não gosto. Acho que era só esse exército que eles tinham, então... Mete o Vazares. Aqui está automático, vou botar o ponto, não precisa se preocupar. Quem falta, quem falta, você. Vou preparar. Adaya. Vamos subindo para cá. O rei muda. Avança! Move! Sim. Por que? O rei muda. Eu não derrotei, pelo menos que eu me lembro. Eu não sei o que aconteceu com o jovem. O Jovem Escolhido Eterno. Eu vou derrotei. Vem o rei muda. O rei muda. Eu vou derrotei. Pra você, vem vindo pra cá, no meio dessa zona aqui, que a gente vai ter que resolver, né? Tecnologia pode pegar até aqui. Vamos lá. 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 Um absurdo. Vá. Vamos lá. Pequê. Tá com umaendingção de... Ah, você de novo amiguinha. Para a guerra, para o Nehekara. O Nehekara será meu. Você não é ele. Eu relato a oportunidade. Provavelmente eu pare assim que eu destruir a facção do Arkenon, não tem muito porque continuar não. Não quero fazer dominação mundial e meio que a gente já destruiu o grosso da invasão. Tá no modo easy. A invasão é a única que podia dar uma chacoalhada na gente aí. Mas não foi o caso. Dança macabre! Dança macabre! Destrua tudo! Para a batalha pelo Criador de Deus! A próxima campanha, se for acontecer, só na DLC que tá pra vir ainda. Sei lá quando. Bom, a gente tem um descanso pra desenjoar de Warhammer. Porque eu confesso que quando eu jogo campanha longa eu dou uma leve enjoada. Eu gosto muito do jogo, mas quando eu jogo uma campanha muito longa, dá um tipo... É. 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 Ainda mais que eu já explorei tudo que a campanha tem pra oferecer. É. É. Eu tô surpreso que o Sigwald não se mexeu muito com bater na gente nessa campanha, né? Porque ele tá aqui em cima, mas... Não desceu quase ninguém. Batei aqui, ó. Tá descendo uma agora só. Um exército aqui. Nossa, um cara que... Um senhor de Korn liderou um exército de Slanesh. Que crime. Imagem proibida em 17 países. Tudo morre. Sim, você será recompensado. Apenas. O mais forte, o mais melhor. Tudo morre. Tudo morre. Destrua-os. Destru Ryan? Das Terracidão. They will serve. poetry. Banks and wolves. Gather! Goat hã! Uh, priests, king of greatest dynasty. They me flesh to craft. Yudah... Yudah... Sim, meu lord de morte! Eu acho que vai ter que lutar só porque tem o Ulfric e o Egil aqui. Isso deveria ser importante. Entre as sombras! Isso é o meu curso. Meu sangue não é curto. Eu vou mandar lá para o norte do Império também. Eu acho que tem uma galerinha aí, vim. Isso deveria ser importante. Você pode ir para cá, né? Já está aqui. O que é isso? É... Uma moradia? Como vamos? A guerra! O que é isso? O que é isso? Minas! Agora a Eff dá um dinheirinho para os elfos negros, viu? Dá um dinheirinho. Tirar esses deles vai doer bastante. Quem falta nessa bagunça? Você Também vai lá pro Império Já que tá por aqui E você Já pode esperar aqui Eu vou ter que dar alvos aqui né, que vocês estão meio perdidos com esse monte de exército parado aqui Que vocês tivessem em paração com todos que vocês tem aqui, vocês já tinham matado essa galera do carro, não precisava nem chegar perto Que parece que os dois lados tá naquela situação de velho oeste, esperando quem vai atirar primeiro sabe Todo mundo parado sem se mexer olhando pro outro Amar o Stato Tá sozinho lá em cima Se o Malus não morrer pros demônios do caos ele sobrevive muito bem na campanha Eu tô surpreso só que ele tá vivo ainda lutando contra o Sigurd e contra a Valkyne Porque os dois nascem muito cada lado dele lá em cima O Sigurd na direita e a Valkyne na esquerda A lâmina escura é muito protagonista, não tem como Ela morre muito fácil na campanha, é ridículo Joguei um pouquinho com a Valkyne, eu queria ter aproveitado mais, mas fazer aquela campanha de narrativa durou nada Espera aí que eu escutei um barulho estranho Espera aí que eu escutei um barulho estranho Uma criança vem com a Valkyne E aí Certo Você tá aqui A gente usa De cima A gente usa Valkyne Um E aí Tô cansado de Norsk já, meu Deus do céu, mano. A Bretonnia é a facção que você aprende a fazer isso, né? A Bretonnia é a facção que você aprende a mexer com a bolaria. Quanto mais você fugir, é pior. Você deve ter escutado um barulho incômodo de microfone. Desculpa, eu tô ajeitando. Deu um tapão nele sem querer. Para o Criador, Deus do céu! Mano, aqui vem pra cima, né? Olha a coragem do rapaz. Mano, cadê o Arkham? Aparentemente, as fendas vão se abrir de novo daqui a 13 turnos. Eu servei o Ravon God. Ok, eu terminei de resolver essa treta na próxima live. para o início da TV. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?